O que eu fui investigar, digamos, essa fronteira, esses projetos de modernização, colonização? Então, acho que a chave para você entender é qual que é a dimensão colonial desse processo de modernização, né? E um dos mitos, um dos grandes mitos fundadores dessa ideia seria a ideia de que há um encontro com o selvagem, um encontro com o primitivo, né? E que isso seria justamente o que nos diferenciaria, em certa maneira, como o mundo novo, vamos dizer, né? E quando eu estava estudando isso, ou investigando essas coisas, eu comecei a encontrar arqueólogos que estavam trabalhando dentro da floresta e eles estavam falando algo que era radicalmente diferente do que a gente tinha entendido até os anos 80, vamos dizer, que eram que os povos ameríndios, eles eram povos, sei lá, isolados, pequenos, que viviam dispersos num território e tribos muito reduzidas e aquilo era, digamos, o campo da etnografia e não o campo da história. E um dos fatos que representava esse tipo de visão era que não haviam evidências arqueológicas na floresta. Ou seja, você tinha grandes civilizações do passado, que nem os Andes, por exemplo, a Península Grega, né? Grandes civilizações que construíram grandes aglomerados urbanos. Isso era, digamos, uma prova material do nível de desenvolvimento tecnológico dessas sociedades, do nível de desenvolvimento civilizacional e na América, digamos, as terras baixas da América Latina, a Amazônia e o Grande Cerrado não existiam nisso. Ou seja, eram sempre casas reduzidas, aldeias. E os arqueólogos estavam falando outra coisa. Eles falaram assim, na verdade, existiam cidades aqui, só que a cidade não é como a gente pensava que ela era. Então nós temos que, de alguma maneira, descolonizar a nossa própria ideia de cidade para entender o que tipo de urbanismo, que tipo de relações espaciais, que tipo de estruturas, que tipo de landscape design que essas sociedades construíram. E a arquitetura, ela é um grande diálogo com a arqueologia, se você for ver, né? Nós, digamos assim, nós formamos lendo ruínas. As ruínas são o nosso grande recurso epistemológico. Então as escavações arqueológicas foram muito importantes para a história da arquitetura, né? Para você entender o que era a arquitetura antiga, etc. E isso me chamou muito a atenção. Eu falei, bom, mas eu nunca aprendi sobre essas ruínas que estão aqui. O que são essas ruínas? O que é essa cidade? E o que é interessante é que você for ver na epistemologia, ou no modo de conhecer ocidental, a floresta sempre teve um papel muito fundamental, que ela representava a antítese do que era o cívico, ou o espaço do político, ou o espaço do social. Então a floresta é o espaço daquelas pessoas que são dos loucos, dos selvagens, dos ladrões, dos bandidos, das pessoas que fogem da cidade, que fogem do espaço da civilização, ela é o espaço do perigo, etc. Então tem uma série de contrasélios, o espaço da natureza, ou da irracionalidade, etc. E não o espaço da cidade, ordenado político, da razão, onde a sociedade fazia uma comunhão civilizacional. Bom, se você for entender, olhar a arqueologia de uma maneira conceitual, ela está meio que contestando, digamos, todo esse aparato moderno, barra colonial, que foi gerado e para qual a floresta era um símbolo. Por quê? Porque quando os europeus chegaram aqui, eles viram a floresta, e isso meio que fechou nessa narrativa. E é uma narrativa, digamos assim, de apagamento, no sentido de que ela permite, você fala, bom, aquilo lá é um deserto verde, aquilo lá é natureza, você tem que domesticar, tem que colonizar, tem que se apropriar, tem que civilizar, etc. Então foi um discurso que legitimava uma ação violenta, por parte dos poderes que sejam. E se a gente for olhar para a floresta e entendê-la como ruína, você já não vai entender que aquilo era apropriação do espaço natural, mas que, na verdade, para se construírem cidades lá, você teve que destruir certos tipos de cidades. Ou seja, houve um processo de apagamento nesse processo de modernização, justamente porque ele está relacionado a uma apropriação colonial da terra e dos povos. O que significa você pensar que ali, digamos assim, havia uma cidade, mas não numa cidade só no sentido formal, mas no sentido da cidade como pólis, como espaço do político? Nessa equação entra todo, digamos assim, o que a gente podia chamar dessa virada ontológica da antropologia, que os caras não falam, bom, ali para os povos ameríndios, tudo é política porque todo mundo é sujeito. Então a arena do político, ela não se resume a humana. Ou seja, a agência de quem até produz aquela cidade, floresta, ela não pode se reduzir a humana. Se aquilo é um espaço político, quem que são, digamos, quem que é os constituintes dessa pólis? E é uma pólis multispícies, uma pólis multispécies. Ela é uma cidade dentro da qual o humano não tem um papel central, ela é muito mais negociada, tem uma diplomacia contra as espécies. Eu acho que isso, nesse sentido aqui, a floresta como espaço do político, ela demanda que você questione o seu próprio modo de ver, as suas próprias categorias de pensamento, as suas próprias categorias de descrição da realidade. E aí 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 E aí